Olá meus amores, tudo bom? Hoje estou aqui para mostrar um aplicativo que são esses dois app Esse daqui eu não vou abrir ele e nem esse daqui, por causa que senão eles vão tirar a minha câmera Então vamos puxar a vinheta, né? E bem, esses dois aplicativos fazem uma coisa assim, vocês estão se perguntando o que eles fazem? Bem, eles fazem o seguinte, você vem aqui, ó, e você vai vir aqui nessa galeria Aí você pode fazer nesse aplicativo várias personagens muito bonitas Nesse caso eu não vou mostrar essas duas aqui, nem essas aqui que estão com uma coisa na boca Porque eu não quero ser, eu não quero ter o vídeo escrito no Youtube E bem, ô cara, porra, porra! Então, aqui estão as fotos que você conseguiu, não é mesmo? Já que eu fiz muita personagem, né? Eu sei, é por causa que eu gostei desse aplicativo Então, essa daqui é uma foto já que uma personagem que você fez, não é? Aí você pode salvar e ela vai para a sua galeria Ou se você tiver duas galerias, ela vai ficar nas duas E o outro aplicativo, ele pode fazer isso com a sua personagem Bem, como eu não posso mostrar, senão o aplicativo vai tirar a minha câmera, né? É por causa que eu gosto da puta Bem, é isso que eu queria mostrar Então, a produção tá aqui com a gente E quando o final do vídeo acabar eu vou falar uma notícia muito triste pra vocês Que é o vídeo spoiler Spoiler não, é o vídeo que todo mundo espera É o vídeo mais triste que eu já fiz Então, se você chegou aqui e quer ver esse vídeo aqui Eu queria falar uma coisa muito pra vocês Então, uma coisa muito triste Eu tava lá mexendo com o computador de boa Tava vendo o meu vídeo de boa na Marina Inspira Com a Roberta Pulp fazendo slime Então, aí meu guaraná, ele tava bem em cima Na cama, onde eu vejo meus vídeos e também como eu faço tudo Então, como eu tava vendo lá todos os vídeos que eu vejo todos os dias Aí, sem querer, eu derramei a porra no meu negócio Em cima no computador Desculpa, minha mãe entrou no quarto Então Aí, o computador ficou pressivo Eu tava olhando pra ele, ele olhando pra mim Quando o computador apagou Aí, eu falei pra minha mãe Ela falou pra deixar um pouquinho secando Pra ver se o guaraná ia secando E depois sair do computador Eu já sequei com a toalha Já fiz a parada toda Mas não adiantou, mano Aí, quando meu pai Então, eu acho que Então, eu acho que quando minha mãe receber E ganhar dinheiro Eu acho que ela vai poder levar o computador pro conserto Se eles não ajudarem meu lindo computador Se eles não ajudarem meu lindo computador Eu não sei mais o que eu vou fazer Por causa que eu só tenho um telefone E quem usava esse computador Era eu, meu irmão e só Minha mãe não mexia no meu computador, não E agora ele apagou Direto Apagou total Mas se alguém puder me ajudar É nóis Dá um like já E dá o seu Como é que eu faço? E dá o seu gostei Pra ajudar o canal E é isso Ah, e eu vou fazer um vídeo bem legalzinho Juntando todos os vídeos que Vários youtubers postam De memes e tal E eu vou juntar tudo em um só É isso Tô muito triste Falou, gente